O ano começou com Beto Almeida no comando e o Pelotas com a esperança de estar entre os melhores da competição. Preparação que começou em dezembro. A estreia foi contra o São José fora de casa. Depois disso, mais dois em sucesso contra o Esportivo e São Luís. E Beto Almeida não resistiria e seria demitido na terceira rodada. O final de 2012 instável e o péssimo início colaboraram para a queda. No seu lugar, assume o comando o auxiliar Carlos Moraes, que comandaria o Pelotas em cinco jogos, três vitórias e duas derrotas. Ainda em fevereiro, o Lobo anunciou Luiz Carlos Barbieri. A missão era afastar de vez o fantasma do rebaixamento. A luta foi grande. Derrotas, empates, vitórias no sufoco e o alívio só veio na última rodada. Com gols de um centroavante que durante o gauchão tinha dificuldades em colocar a bola na rede. Mas quando precisou, o Wellington Tank tirou o Lobo do sufoco. A campanha não foi boa, mas o segundo semestre reservaria algo novo. Novo. Jovem como o presidente Ítalo Gomes, que assume a presidência. Com ele, chega Paulo Porto e a esperança de títulos. Pela frente, a Copa Sul Fronteira e a Ville San Vito. Clássicos regionais e a chance de quebrar tabus. No primeiro brapel, não deu. Mas eles não desanimaram. Era apenas o primeiro duelo. A campanha seguiu firme na Sul Fronteira e na Ville San Vito. Uma verdadeira maratona, literalmente. A chance de chegar na final pela Ville San Vito parou no novo muro. A Sul Fronteira era a chance de chegar à Série D. E a primeira final de turno era contra o Brasil. Clássico. Tabu. Pressão. Eles passaram por cima disso e venceram por 3x0 e ganharam o primeiro turno. Nascia ali um novo ídolo. Bruno Coutinho e o homem da metralhadora. Gilmar. Com a vaga segurada, o segundo turno veio. A Sul Fronteira seria decidida mais uma vez em dois clássicos. Antes deles, um baque no elenco. Bruno Coutinho é dispensado. Pode vir com as bombas que eu vou escudir tudo. Mas no seu lugar, brilharia a estrela de Mithiwe. E que estrela. No primeiro jogo, um golaço. No segundo, o gol qualificado. Que mesmo com a derrota, deu título para a nação Aurocerulha dentro da casa do maior rival. Festival, festa, comemoração, claro. Mas ainda faltava alguma coisa. A vaga na Série D. O primeiro adversário era o velho conhecido da eliminação da Vila e São Vito. A vitória do Inter sobre o passo fundo no primeiro jogo daria a vaga para o vencedor de pelotas e nóia. Sofrimento. Essa foi a tônica da partida. Um a menos em todo o segundo tempo. E a superação para segurar o empate. E mais uma vez, os pênaltis. O Novo Hamburgo. Mas o roteiro dessa história seria diferente. Paulo Sérgio mudou o script. E com as mãos e os pés, colocou o lobo na Série D. Festa, dever cumprido e taça. 2013 estava generoso com pelotas. Mas faltava mais uma coisa. O título. A Supercopa. E ela veio, mais uma vez, na adrenalina dos pênaltis. Nos pés de um garoto da base. Da juventude. Da esperança. Da realidade. É. 2013. Tão cedo. Não será esquecido. 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 Obrigado.